E aí, rapaz, é daqui a assistir o Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Cortes da live que eu fiz lá naquela plataforma que é a Maneira Pra Live, junto com Romulo Marques e Eduardo Felipe, onde nós falamos sobre pirataria no hobby. É bem provável que seja sempre aos domingos, ali no final da tarde pra noite. Então vai lá na plataforma roxinha, clica pra seguir o Aftermath e pra receber notificações pra saber quando a gente estiver ao vivo. Mas antes de ir pro vídeo, eu quero te lembrar o seguinte, essa é a última semana pra você poder votar no Aftermath e no Prêmio Ludopedia. Nós estamos participando em duas categorias. Mídia audiovisual, que representa o YouTube e a plataforma roxinha, onde a gente faz live todo dia. Quem é que quer conteúdo sobre o jogo do tabuleiro que faz live todo dia? A gente fala sobre isso lá. E de mídia digital, que é o nosso Instagram, que também tem conteúdo diário, tem stories. Tô sempre batendo papo com a galera lá. Se você ainda não segue a gente no Instagram, vai lá e procura, porque é conteúdo diário, de alta qualidade. Então se você puder, clica no link aí embaixo, vota no Aftermath que fortalece a gente absurdamente. E lembrando que a gente tem um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá, procurar por AftermathBG, escolher qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. E no final do mês tem sempre sorteio pra quem é apoiador. E eu quero agradecer os nossos patrocinadores regulares. A loja Red Jogos, que tem um rooftop maneiríssimo no centro do Rio de Janeiro. Que pena que a gente não pode ir lá na situação que a gente se encontra no mundo hoje, mas eu não vejo a hora de tá vacinado e poder curtir aquele visual e jogar um jogo de tabuleiro com meus amigos. Mas é uma loja online também. Você pode ir no site deles, que tá na descrição desse vídeo, comprar o seu jogo que eles despacham pra todo o Brasil. A Turnos, que faz essa camisa irada que eu tô usando aqui. A bolsa que eu sorteio mensalmente pros apoiadores que carregam seu jogo com segurança. Porta-dado de couro, caneca, um monte de coisa legal relacionada ao hobby. E a Gorila 3D, que tá sempre lá frente, na vanguarda, imprimindo componentes bonitões pra deixar seu jogo bacanudo em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal pra fortalecer, dá aquele joinha e já compartilha no teu grupo do WhatsApp com teus amigos. Beijo, forte abraço. Se for sair de casa, mete a máscara. Até mais. Agora, a gente vai pro próximo. Que é mais ou menos o que a gente falou, né? Mas a gente falou muito do homemade no último ponto. Agora seria o, entre aspas, né? Qual é o benefício de se ter um produto pirata de jogos de tabuleiro, tá? Mas aí a questão, o ponto é o seguinte. Não é sobre o homemade. Porque o homemade, o cara tá fazendo pra ele. Aí, se é uma coisa que tem no mercado, talvez ele não esteja sendo muito inteligente. Se tem no mercado pra vender. Ele pode tá dando mole ali. Pode tá sendo meio burro, porque ele vai gastar menos comprando o produto lá. Sacou? E o outro ponto é o cara do homemade, quando o cara simplesmente quer algo que não tem mais disponível. Mas, por exemplo, o cara vai num site e compra uma cópia pirata de um jogo que está sendo vendido. A gente tem o exemplo do Dixit. A gente tem Dixit sendo vendido em sites ao mundo afora. Versão cópia. Versão cópia. No AliExpress, no AliExpress. Exatamente. No japonês, no chineses, você tem 300 jogos lá que você compra. Cara, qual seria o benefício real de se comprar um produto desse? Com uma qualidade mais baixa. Porra, o preço é muito mais barato. Porra, vai vir da China também. Vai demorar. Vai pagar imposto do mesmo jeito. Tem o Dixit na loja aqui, cara. Vai vir direito. Vai vir direito. Vai vir direito. Vai vir zoado. É que tem aqueles memes direto no Facebook, né? A mulher mostra a foto no AliExpress do vestido. Me salva, assim. Não, não. Caralho. Não é nem o lance do Me Salva. Mas é tipo assim. A mulher bota a foto do vestido, como estava no site, e o vestido que chegou para ela. É uma parada com porra toda zoada, cara. A minha companheira comprou uma jaqueta no AliExpress. De frio, né? Uma época que a gente ia viajar. Não podia ser viajada. É, cara. Uma parada que chegou completamente diferente. E o engraçado é que ela chegou, reclamou e cortou. Pelo amor de Deus, não tem como esse produto aqui, que é vagamente provecido com o que a Dilma anunciava, ou seja, é difícil. Eles devolveram o dinheiro. Pensa. A cor de cabeça deles, que simplesmente te voltar com esse cartão ali... É, o custo não vale. Tem que tentar renda a renda a renda a renda. Então, Romulo, você acha que tem algum tipo de benefício, pode ser existir algum tipo de benefício na compra pirata do jogo? No capitalismo, tem, né? Você está pagando mais barato quanto o prato. No cenário que a gente vive, o cara está tendo particularmente um benefício. Ele está gastando menos. Ele pode atender o desejo dele por 200 reais, ou pode atender o desejo dele por 100 reais. Qual é a escolha da racionalidade econômica, né? Vou minimizar minhas perdas. Então, eu vou... Obviamente, na forma como o jogo que jogamos está escrito, é um excelente tempo. Um benefício daquilo ali. Obviamente, eu sou uma parte interessante no assunto, no sentido de... Tipo, eu conheço o trabalho embutido que tem num jogo de tabuleiro. Obviamente, eu vou ter uma empatia, eu vou me sensibilizar por quem está perdendo dinheiro em relação a isso, mesmo sendo... Só que tem um lance, né? A gente não pelateia em nenhum jogo pequeno, né? A gente pelateia o Keep to Ride, Dix, de jogos que são campeões de venda. Porque a gente pelateia é um que tem demanda. O que tem demanda grande. A pirataria segue o mercado, segue o lance. Assim, eu me estrangeador nesse sentido. Porque eu penso, será que precisa mesmo? Mas é porque eu me coloco muito no lado do desenvolvedor. Se tem a ver com o pinhão que eu estava falando, um negócio de piratismo. Porque a pirataria de RPG é um negócio muito mais cruel que a gente está brilhando, né? Porque como eu estava falando, um livro de RPG que propõe, ele se realiza no piratismo. Como um novo sistema, né? Você vai comprar um PDF por R$9,00 ou então vai lá no Deathstroke e vai... Tanto que hoje já existem plataformas oficiais de PDF. O livro de RPG já faz uma versão de PDF, já bota numa plataforma oficial que você pode comprar lá. E já é barato. Que acho que é RPG Church, né? Eu não me esqueci agora o nome do site. Você tem o Drive-Thru RPG. É, o Drive-Thru, o Drive-Thru. O Guilherme da Fiel compra muita coisa lá. Porque lá é oficina. Nossa, é só clientagem do Drive-Thru. Sacou? Isso é uma parada que funciona. Sacou? Então, tipo assim... É, mas assim... Cara, mas assim... Todo livro de RPG que eu compro no Drive-Thru RPG, eu estou comprando para ajudar o design. Porque eu já li ele PDF pirata. Ah, sim. Então, o PDF pirata é uma realidade, assim... Tem você que existe em várias campanhas sobre isso. Sobre, porra, não compro, coisa e tal. Mas mesmo, quando é muito barato, eu compro sem pensar. Só para, tipo, porra... Manilo que o cara fez um RPG... Eu gosto muito de RPG maluco, né? Eu compro uns RPG PDF de uns troços sem pé nem cabeça. Porque eu acho divertido a piração da galera. Aí eu olho lá, porra, se eu não... Não toma um dólar aí, que, porra... Por mais que o dólar esteja custando mais ou menos um milhão de reais. Eu ainda posso dar um dólar para o camarada. Um dólar para o cara. Escreveu. Porra, ilustrou. Porra, isso é o local. Agora, uma parada maior, sabe? De 30 dólares, que tem PDF de 30 dólares. Eu já paguei 30 dólares no PDF. Coisas que eu peguei, cara. Não, peraí. Só me... Me dá um tempinho aqui rapidinho. Deixa eu... Deixa eu ver. Se é isso que eu quero, para depois poder chegar e contar. Não, não é engraçado, mas... Mas eu pensei que isso é assunto de uma reflexão ética minha. Isso aí. Eu poderia ter errado ali. Eu já consumido aqui minha. Eu já tenho acesso ao meu desenho. Eu tenho que ter uma reflexão ética para... Cara, você que é essa merda que a gente... Normalmente, a mobeira. RPG é uma funda. E aí, Edu? O que é que tu pensa com relação a isso? Cara, eu não vejo benefício nisso, cara. Porque, assim, tu não vai... Tu não tem certeza se tu vai conseguir pegar um produto de qualidade. Pegar um produto da pirataria. Muito provavelmente não vai. Lico a minha qualidade. No caso, como a gente falou aqui de Aliexpress, essas coisas... Wish, essas paradas. Cara, tu às vezes não sabe nem se vai chegar. Pode acontecer isso, sabe? É tanto tempo que tu vai esperar, cara. Que, sei lá, cara. Tu pesquisa aí numa ludopédia, nos grupos de WhatsApp, de troca e venda. De repente, tu arruma, sabe? E é aquela coisa que o Romulo falou, cara. Você não vai fortalecer a indústria. Tu vai só prejudicar o cara que a gente vai fazer. Isso aí. Depois tu ainda vai reclamar. Depois tu ainda vai reclamar. O que eu mais entendo é que quem está do outro lado é muito próxima de mim. Quem está do outro lado. Exatamente. Uma coisa, de repente, sei lá. Você vai baixar a música. Cara, tu não é música. Tu não entende o trabalho que música dá para fazer. Tu não entende o trabalho que música dá para produzir. em pó, com preso e oxigênio. Eu não entendo. Tem uma competição de ligamento de prato. Eu participo. Eu participo. Pois é, cara. Eu participo aí do... Eu estou participando do playtest. Eu estou participando do playtest de um jogo que vai sair do Leandro. Do Leandro Pires. Muito bom. Do Leandro e do Rodrigo. Muito bom. Cara, eu só participo do playtest. Mas eu vejo... É um trabalho do caralho. O trabalho deles é um trabalho da porra, cara. Sabe? E... O cara... Pira-tear. Eu acho que a gente vai chegar num ponto que a gente vai ter que fazer jogos com bastante componentes complexos para emitir o máximo possível isso. Mas posso mandar uma visão em relação a isso? Pode. O negócio que eu estava dizendo que a perguntaria seria limada. Né? Por exemplo, você não vai entramar a perguntaria do Tizu Kis. Que é um jogo do Leandro. Mas se um dia você estiver navegando no UIS e encontrar um pirata do Tizu Kis. Broda, é porque Tizu Kis está vendendo pra caralho. E o Leandro vai querer isso. Você toma uma coisa pela outra? Só vai ter pirata que você tem ou porque você está vendendo pra caralho. O cara só vai piratear. O que chama a atenção? É. A Angela Rougou. Uma vez eu vi uma entrevista dela. Ela falou isso. Perguntaram pra ela quem que ela chamou de pirata. Ela falou assim que ela falou. Eu estou doido para ser pirateada. Porque pirateando significa que as pessoas estão entregarçadas em mim. se tem gente interessada em mim é porque tem alguém comprando. As pessoas não estão só pirateando. O pirata é uma parte de um grande sucesso. Ninguém pirateou um joguinho pequenininho. Ninguém pirateou uma música independente digamos assim naquela época onde piratear música era um... Porque agora um ator um cantor um músico uma banda pequena consegue botar no Spotify as paradas e ganhar aquela mixaria que o Spotify paga mas não paga pra todo mundo. Isso aí. agora a gente ainda está é outro contexto ainda mas assim se eu faço um jogo e ele ganhou escala ganhando tamanho ganhando notoriedade para que alguém olhe e fale puta vou piratear essa merda eu já estava tão feliz antes que agora eu vou ficar mais feliz ainda. Se bem que o Leandro vai ficar feliz vai ficar com aquela cara dele de sempre. É, mas ele só tem uma, né? Ele só tem aquela cara. Leandro, ele está feliz? Está puto? Ele vai ficar com aquela cara lá. Enfim.